Olá pessoal, estamos retomando nossas atividades presenciais em todo o estado de Minas. Alguns de nós já estávamos trabalhando em nossos postos usuais há mais tempo e agora todos retornam, exceto aqueles que pertencem ao grupo de risco da Covid-19. Esse período de afastamento teve como objetivo combater a propagação do Covid-19. Sabemos que a pandemia impactou nossas vidas e trouxe mudanças na nossa forma de trabalhar e de relacionar com as pessoas. Nós queremos que todos vocês se sintam seguros no CREA Minas. Portanto, algumas ações que foram tomadas é importante que sejam seguidas criteriosamente. E algumas delas, como a distribuição de máscara, ou seja, nós temos que tornar obrigatório o uso da máscara, a higienização, o uso de álcool em gel, utilizar os espaços que foram bem definidos com distanciamento, porque é muito importante, nesse momento, nós termos disciplina nesse retorno de todas as pessoas ao trabalho. E o distanciamento social, mantendo ali, próximo, usando os equipamentos, é fundamental. Fiquem atentos a essas medidas protetivas individuais, que beneficiam a todos. As práticas que devem ser observadas em cada espaço, regras e orientações gerais. A sua segurança e a de seu colega e de sua família depende da sua atitude e do cuidado que você vai ter no dia a dia. Então, mais uma vez, peço a cada um de vocês que estão retornando ao trabalho e aqueles que já estavam trabalhando nesse período, que é muito importante a gente frisar que o CREA não parou, mas que tome os cuidados. E nós temos certeza que nós vamos sair dessa. Isso vai passar e a gente vai poder viver a nossa vida normal. Um abraço a todos e sejam bem-vindos e bom trabalho.